Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mesmo ao canal Senhor Ciclídeo. O assunto de hoje, pessoal, é muito sério, é um assunto muito polêmico, que eu quero tentar trazer um pouco para vocês aqui da minha visão a respeito desse assunto e até mostrar um vídeo rápido sobre como eu realizo esse procedimento, que é a tal da TPA, beleza galera? Antes de mais nada, antes de seguirmos com esse assunto, antes que eu me esqueça e você se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e desce o dedo no like para que o YouTube entenda que esse vídeo e esse canal é relevante para toda a comunidade do aquarismo, beleza pessoal? Bom, vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês aqui um pouco do contexto do que é e do que se trata a TPA. A TPA, sigla TPA, ela nada mais é do que troca parcial de água, tá bom pessoal? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Troca parcial de água, o que é? Ah, eu vou trocar toda a água do aquário, isso não existe mais. Aquele conceito de aquelas beteiras que você via na loja que o vendedor vendia para vocês, que você pegava toda a água da beteira, jogava fora e reponha com uma água nova, isso não existe, tá galera? E não é isso que se aplica quando a gente fala troca parcial de água. Para parcial de água, muita gente divide opiniões a respeito desse assunto. Por que que divide opiniões? Tem gente que crava na pedra que troca parcial de água, é 30% de água do seu aquário. Ah, como que eu vou saber que eu vou ter 30% de água do meu aquário? Eu faço algo muito simples e que dá muito certo, tá? Às vezes, quando eu vou fazer essa troca de 30%, tá galera? Como que eu faço esses 30%? Basicamente, eu pego a altura do aquário, tá? Divido ela em 3, tá bom? Então, em 3 aqui, eu já sei que aqui é em torno de 30% de água do aquário. Beleza, pessoal? Então, assim, por que que muita gente fala que é 30%? Muita gente fala que não é 30% de água do aquário que troca. Como que fica essa conta, né? Eu, senhor Ciclídeo, como que eu faço isso? Eu tive um problema nesse aquário, galera, por conta da TPA. A TPA já me causou problemas. Como assim a TPA que causou problemas? A TPA é pra ser um solucionador de problemas. Mas, na verdade, nem sempre é assim, tá galera? Por que que nem sempre é assim? E muitos locais e lugares do mundo, do Brasil, principalmente, eu vejo, eu assisto alguns canais, né? Sim, senhor Ciclídeo, é inscrito em alguns canais da galera lá do Rio de Janeiro. O Matheus, da Monster Aqua, o Mr. Beta, o Marquinhos, do Acarismo Sem Mistério. E todos eles relatam o mesmo problema, tá? A falta de qualidade na água, tá galera? Isso pode ser algo muito, mas muito importante e muito importante na sua tomada de decisão de fazer ou não TPA toda semana. Fazer ou não TPA uma vez a cada dois dias. Fazer ou não TPA uma vez por dia, tá bom? Isso, galera, pode ocasionar muitos problemas. Não é só a questão de cloro, cloramina que vem na água, tá? São bactérias que se a água não é tratada, se a água da sua região não é tratada, é um risco muito grande, beleza? Você ficar fazendo muita TPA, tá bom? Nesse aquário aqui eu tive problemas. Tive problemas exatamente com isso. Não aqui onde eu moro hoje, tá? Mas em outra casa onde eu morava. Eu fui fazer uma troca parcial, vocês podem ver, ó, que eu não tenho muito peixe aqui, tá? É até difícil de eu falar. Eu tinha aqui mais de 10 Alonocaras tops, cores estridentes, que, meu, eu simplesmente perdi tudo. Por que eu perdi tudo? Troca parcial de água, tá? Eu sempre gostava de fazer uma vez por semana a troca de 30% a 20%, tá? Um belo dia essa troca deu ruim, galera. Veio com muita bactéria, a água tava horrível. Não consegui reverter, salvei dois peixes, tá? De 10 eu salvei dois, tá? Que é o Venustus, que vocês podem ver aqui. E o Alonocara OB, tá? Porém, Alonocara OB, ela ficou cega de um olho. Ela não voltou 100%, tá? Então, é um assunto muito polêmico por conta disso, tá? Ah, mas você não usou produto? Usei, usei produto. Na época, eu usava um da Tropical, o AquaSafe, que ele tem aloe vera, que é muito interessante para o ciclista, tá bom? Hoje, eu tô usando esse aqui, que é muito top, tá, galera? Não tô recebendo nada e não tô, não sou patrocinado. Eu apenas vou mostrar pra vocês o que eu uso e o que eu tô recomendando no momento, tá? Que é esse aqui, ó. O Power Guard da PowerFat, tá? Por que que esse produto é muito interessante? Esse produto, galera, ele é muito concentrado, pra vocês terem ideia, ele é uma gota pra cada 4 litros de água. Então, ele é muito concentrado e um ponto muito, muito importante na minha decisão, que fez eu tomar essa decisão, são a composição dele. Olha, que como eu tenho um aquário de ciclismo africano, tem muita disputa de território, tem muita briga, né? Eu não abro mão de qualquer condicionador de água que tenha aloe vera. O Prime da Siquen, se eu não me engano, não tem, então eu não comprei dele. Eu tô usando esse aqui, ele tem aloe vera, água destilada e borax, tá? Ele tá até aqui na composição dele. E ele é muito top, tá, pessoal? Ele é muito top. E mesmo usando o condicionador, a TPA deu ruim, tá? Hoje, como que eu faço pra fazer a troca parcial desse aquário? Eu tenho uma frequência muito maior e troco menos água. Troco em torno de 10... 10 a 5% de água uma vez a cada 2 dias ou uma vez por dia, tá? Coisa rápida. Galera, troca parcial de água não é toda vez você pegar, desmontar o seu sistema de filtragem, tirar todo o perlon e fazer tudo que você tem que fazer. Não é troca parcial de água você renovar um pouco da sua água, beleza? Como que eu faço a limpeza do meu sistema de filtragem aqui nesse aquário? Como eu utilizo o canister, galera, é um sistema completamente pressurizado. Eu faço a troca de perlon a cada um mês, tá? Nesse aquário aqui. Então, e pra mim, hoje, com essa fauna que eu tenho aqui, não tá muito carregado. Dá e sobra. Eu, às vezes, tiro o perlon e ele não tá na hora de trocar o perlon ainda, tá, galera? Então, isso é o que eu faço aqui hoje. Troco de em torno de 10% a cada um ou dois dias pra eu evitar fazer trocas muito grandes, TPAs muito grandes, com porcentagens muito altas. Quando você... tem gente que fala, ah, eu vou fazer uma TPA a cada 60 dias. E aí, o camarada vai lá e troca 50% de água do aquário. Pode dar bom, como pode dar ruim. Por que pode dar ruim? Você tá mexendo muito na biologia do seu aquário, tá bom? Então, eu não recomendo fazer essas trocas parciais muito grandes, tá bom? O ideal é fazer com um espaço curto de tempo menor e com quantidades menores de água, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz uma TPA aqui agora. Eu vou fazer uma TPA pra vocês. Eu vou tá trocando o mínimo de água que eu troco, porque antes de ontem, no domingo, eu já fiz uma troca. Então, eu vou tá trocando de novo aqui. Vai tá em torno de 40 litros, mais ou menos. Eu tenho dois baldes de 20 litros. Então, eu vou tá fazendo essa troca, tá? Como eu utilizo aquário de ciclitos africanos, depois do vídeo que eu vou mostrar pra vocês dessa troca, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu utilizei, tá? Fique com o vídeo, acompanhe até o final. Eu também faço a raspagem, tá bom? Do vidro com estilete. Não gosto de utilizar nenhum tipo de esponja, nenhum tipo de nada, tá? Nem perlon. Eu já risquei muito esse aquário aqui, de ficar raspando o perlon, ficar raspando o perlon lá embaixo, onde tem a pedra, e riscato do aquário. O ideal, o que que é? Meu, limpador de vidro magnético que já tem a lâmina, tá? Eu tinha um aqui, só que ele deu ruim e eu não consigo mais reaproveitar ele, tá bom? Então, assim, eu vou mostrar aí pra vocês. Fique com o vídeo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês um passo a passo de como eu faço. Eu tirei dois baldes de 20 litros, tratei a água, tá? Com o Power Fertil, condicionador. Coloquei o buffer também, tá? E também coloquei o sal, tá? Que é necessário, é ideal para aquários de ciclídeos africanos. Beleza, galera? Bom, é isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, eu utilizei a lâmina, beleza? É uma lâmina, galera. A lâmina de estilete. Pode passar no ouvido tranquilamente, não vai riscar o seu ouvido. Eles até utilizam o próprio estilete para fazer a montagem de aquário, tá bom? Então, vocês podem utilizar tranquilamente que não vai dar problema, tá bom? Um dos produtos que eu usei, já falei pra vocês, tá bom? Que é o Power Guard. Utilizei, eu gosto muito desse buffer, tá bom? Que é o buffer da Siken. É uma Law e Vitória Buffer, beleza? Tem outros, já utilizei outros também. Mas hoje, eu estou utilizando esse aqui. O legal dele é que ele tampona o seu aquário, o seu pH, em até 8.4. Se você, por acaso, jogar uma dosagem maior, ele não vai subir mais que isso. É uma segurança legal, tá? O máximo que ele chegue é 8.5, que é o pH que eu estou usando aqui hoje, tá bom? E por último, ciclídeo salt, tá bom? Esse aqui também eu utilizo pra dar um up no GH do aquário, pra ficar um ambiente muito parecido, igual o lago dos ciclistas africanos, que é o lago Malawi, tá galera? Ponto de atenção, tá? O que eu aconselho você que mora numa região onde a água não é legal? É uma água que não é tratada, ela não tem o tratamento ideal e é uma água que tem muita bactéria, tá? Principalmente galera do Rio de Janeiro, beleza? O que eu aconselho? Meça os seus parâmetros. Amônia, tá ok? Tá zerada? Não tá na tabelinha de risco, de acordo com o seu pH? Amônia, nitrito, tá legal? Tá legal também. Nitrato, tá top. Galera, não mexe, não mexe. Porque senão vocês vão ter problema. Agora, se a sua região for uma água legal, uma água tratada, uma água que você confia, ou você mesmo tenha um filtro de osmose reversa, deonizador, essas coisas, vocês podem estar fazendo também, porque aí a água fica zerada, livre de qualquer impureza, tá bom? E se você também reserva a água em algum reservatório, que essa água fique tratada, aquela água descansada, né? Que o pessoal fala, também é uma boa opção. Mas se você coloca direto, evite fazer a TPA, faça somente quando os seus parâmetros não estiverem corretos, tá bom? Aqui, pra mim, é tranquilo. Eu posso fazer... Eu sei que a água aqui, ela é tratada. O que ela vem é sal. Sal não, galera. Cloro, cloramina. Esses tipos de metais pesados. Então, isso... consegue remover, tá bom? Consegue remover, condicionador. Pode ser Prime da Siquem, pode ser o Power Ferti, pode ser da Tropical, pode ser qualquer tipo de condicionador que ele vai conseguir remover. Agora, se vir com bactéria, uma água que não é tratada, vocês vão ter problema. Beleza? Galera, antes de mais nada, qualquer dúvida que vocês têm, sugestões para próximos vídeos, o que vocês gostariam de saber, o que eu uso de filtragem, qual ração utilizo, qualquer coisa. Deixe nos comentários abaixo, quero muito poder ajudar vocês. Vamos gerar conteúdo para que a gente possa difundir o aquarismo e possa levar essa informação para todo mundo. Beleza? Qualquer coisa, pode deixar nos comentários aqui. Vou fazer de tudo para responder todos. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Fique na paz. Até mais.